No dia 4 de agosto de 1963, na cidade de Wayne City, estado do Illinois, Estados Unidos, Ronnie Austin e sua namorada Phyllis Bruce, ambos com 18 anos na época, estavam voltando de carro para casa após assistirem um filme Drive-In na cidade de Mount Vernon. Eram por volta de 11 e meia da noite, quando eles entraram na Rota 15 em direção a Wayne City. Neste momento, durante uma discussão do casal, Ronnie olhou em direção a sua namorada, quando viu ao fundo um grande objeto, com o tamanho aproximado de um carro que emitia uma forte luminosidade branca, voando ao nível da copa das árvores. Os dois então passaram a olhar o objeto e perceberam que ele parecia seguir o veículo. Quando Ronnie acelerava o carro, o objeto acelerava também, e quando ele freava e reduzia sua velocidade, o objeto o acompanhava, reduzindo seu ritmo. Em determinado ponto da estrada, o OVNI atravessou a frente do carro e tomou o lado do motorista, ainda acompanhando o veículo. Foi estimado que o objeto estava a cerca de 150 metros do carro. Após mais algum tempo de viagem, o objeto acelerou em direção ao carro e, quando parecia que iria bater, mudou de posição repentinamente, desta vez ganhando altitude e se afastando, mantendo-se pairando logo à frente na estrada, acima de uma torre de transmissão. Mais para frente, na viagem, Ronnie entrou em uma estrada de cascalho que levava até a casa de sua namorada. O objeto novamente o perseguiu, mantendo-se ao lado do veículo, como fez a maior parte da viagem. Quando chegou na casa de Phyllis, sua irmã, Forstein, saiu para a rua também para observar o estranho fenômeno. O OVNI pareceu se aproximar das testemunhas, então Ronnie, Phyllis e Forstein correram para dentro da casa, apagaram a luz e ficaram-o observando de longe. Ronnie estava com medo, desconfiado que o objeto estava apenas esperando ele ficar sozinho para capturá-lo. Ele permaneceu ainda na casa da namorada, juntamente com ela e sua irmã, esperando que o OVNI fosse embora, mas a espera foi inútil. Após 15 minutos, Ronnie decidiu ir para casa, já era tarde e ele precisava voltar. Ele correu para o carro e começou a se afastar da casa de Phyllis e o objeto voltou a persegui-lo. Em determinado trecho de sua viagem para casa, quando acessou outra rua de Cascalho, o objeto cruzou diagonalmente à frente do veículo e acelerou até o final da estrada, que terminava em uma bifurcação em T. O objeto ficou pairando logo acima de um celeiro e mudou da cor branca brilhante apresentada até aquele momento para uma cor mais fraca, em um tom alaranjado. Assustado, Ronnie acelerou o carro pisando no fundo do acelerador e conta que seu velocímetro chegou a marcar 190 km por hora. Ao subir a estrada de Cascalho e se aproximar mais do objeto, o mesmo acelerou em direção ao veículo e tomou a posição logo acima do carro e desta vez emitindo uma luminosidade laranja bem brilhante. Neste momento, o rádio do carro enlouqueceu, soando vários barulhos de estática e Ronnie sentiu uma sensação de frio dentro do veículo. Após alguns metros sobrevoando o veículo, o objeto se afastou, mas pouco tempo depois voltou à posição acima do carro, pairando sobre o mesmo. Porém, nesta segunda passagem por cima do carro, o veículo começou a falhar e antes que o motor falhasse completamente, o objeto se afastou e voltou a pairar sobre o silo no final da estrada. Neste momento, o objeto também voltou a apresentar uma cor laranja mais opaca. Os dois sobrevoos e a posição do ovni sobre o silo ocorreram em um curtíssimo tempo, pois a estrada tinha apenas um quilômetro de comprimento. Rony continuava sua viagem e logo chegou em casa. Quando ele parou seu carro, desceu e entrou em casa correndo, o objeto se posicionou a cerca de 300 metros dele, logo acima da casa da fazenda vizinha. Rony entrou e correu para acordar seus pais. Seu pai, Orville Austin, conta que seu filho estava apavorado e mal conseguia falar. A única coisa que seu pai entendeu é que alguém o estava perseguindo. Sem pensar duas vezes, Orville pegou sua espingarda e foi até a rua. Quando chegou, ele ficou chocado, lentamente baixou a arma e observou, junto com Rony e sua esposa, aquele estranho objeto que ainda permanecia pairando sobre a casa do vizinho. Os três então entraram em casa e apagaram as luzes, permanecendo na observação do objeto. Seu pai, Orville, chegou a tentar ligar para a polícia, mas o telefone estava mudo. Mais tarde, quando o objeto se deslocou para mais distante da casa, o telefone voltou a funcionar e eles ligaram finalmente para a polícia. Eram cerca de meia-noite e vinte e cinco e os policiais não acreditaram na história e acharam se tratar de um trote. Rony estava em estado de pânico e seus pais, preocupados, ligaram para o médico, que orientou a como acalmá-lo. Todo o evento, desde o momento em que Rony viu o objeto até o momento em que o ovni não foi mais visto, durou cerca de cinquenta minutos. No dia seguinte, dia cinco de agosto, a Wayne Count Press entrevistou Rony e sua família, mas segundo as testemunhas, o jornal escreveu muito mais do que eles haviam contado. No dia dez de agosto, Rony foi interrogado pela Força Aérea. Na oportunidade, o tenente coronel Robert Friend, que era diretor do projeto Blue Book, o capitão Héctor Quintanilha e o sargento Charles Sharp foram os responsáveis pela investigação. A mãe de Rony, juntamente com seu irmão menor, observaram os homens investigando o veículo com um aparelho, que eles não souberam dizer o que era, mas ouviram as medições dos homens comentando uns com os outros. Na frente do veículo, o aparelho marcava seis pontos, na parte traseira, quatro pontos e no centro, dois pontos. Os agentes, depois das checagens, solicitaram que Rony limpasse muito bem o carro do lado de fora e do lado de dentro. Os ufólogos que pesquisaram o caso foram atrás de possíveis explicações para aquelas marcações. Segundo eles, provavelmente era um aparelho de marcação de radiação, e os valores estariam sendo descritos em mili-hotgens por hora, e os valores encontrados no carro seriam cerca de cem vezes maiores que o normal. Também descobriram que o veículo que Rony dirigia era equipado com um velocímetro magnético, que provavelmente teve uma leitura falsa, quando Rony viu que estava marcando 190 km por hora. Isso se deve, provavelmente, a uma interferência magnética causada justamente pelo objeto. Esta mesma interferência teria sido a responsável pelo rádio que emitiu som de estática e pela quase falha do motor durante o percurso em que o OVNI esteve mais ativo e próximo do carro. A explicação oficial para o evento emitida pelo projeto Blue Book foi de que Rony viu o planeta Vênus e acabou se assustando. Neste caso, vemos uma perseguição bem assintosa do OVNI que se manteve bem próximo do veículo e o rodeando durante todo o percurso. Não podemos afirmar que o OVNI pode ter sido abduzido, pois o tempo que ele levou para cumprir o trajeto confere com o tempo normal que ele levaria. Então, não houve a famosa perda de tempo. Mas talvez, podemos supor que o objeto, caso fosse uma nave alienígena, tenha tentado abduzi-lo. Ou então, havia um interesse muito grande no veículo, ao ponto de a nave se expor para eles sem pudor. O que mais intriga é que o objeto permaneceu esperando por Rony enquanto ele estava dentro da casa de sua namorada. Então, a suspeita de que havia algo mais ali. Mas provavelmente, jamais saberemos o que era. Outras pessoas disseram ter visto o fenômeno, mas conforme apurou os ufólogos que pesquisaram o caso, as demais testemunhas apenas avistaram estrelas e planetas. As únicas testemunhas de fato do objeto foram Rony, Phyllis e sua irmã, Orville e sua esposa. Rony, que era acostumado a sair à noite com seus amigos, ficou um bom tempo sem sair. Ele evitava ao máximo sair de casa. A explicação da força aérea é claro que foi extremamente fraca e previsível, mas intriga o fato de eles terem ido direto no carro para fazer tais medições. Medições essas que eram possivelmente de radiação, mas não podemos descartar que poderiam sim estar medindo alguma outra coisa. Aparentemente, aqueles homens já sabiam que algo havia no carro e já levaram o equipamento necessário para fazer as suas medições. Mas você, o que acha? Como se sentiria na pele de Rony? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal. Vire membro, se puder, clicando em seja membro. E me siga lá no Instagram.